Essa é a nossa presidente. Olha, olha a sua patada. Ô, vizinho, para. Eu quero dizer a você o seguinte. Eu queria falar mais. Eu queria atentar uma notícia a vocês, Mas a pessoa não apareceu aqui e eu não posso falar porque essa pessoa não está aqui. Eu fui a uma reunião hoje da Cubap e chegando na reunião, eu tenho por obrigação de passar isso para os meus diretores, meus companheiros. E tinha uma pessoa lá que disse que era candidata para o Estado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro. Então eu falei para ele, ele não é chapa verde, sou um macaco velho, eu então sou um macaco velho, né? Então eu não acredito também no político e gostaria que ele viesse hoje aqui para que eu pudesse apresentar vocês. Eu disse, eu estou com dois ônibus, gostaria que você fosse lá porque a Faber não toma iniciativa nenhuma sem saber a opinião dos seus associados. Ele não veio hoje, eu não posso apresentar. Só que está sendo preparado um momento para a Brasília, já 20, não, de fevereiro, 20, né? Contra a reforma da Previdência e ele veio e eu queria perguntar, a senhora vai? Não, não vou, pela simples razão. O ônibus é 18 mil reais e eu não tenho dinheiro. Ele falou, eu tenho ônibus, eu falei, eu tenho pouco. Tu tenho de ir no ônibus, mas não tem ninguém. Eu tenho todo mundo, mas não tenho dinheiro. Então, se você quiser, vai lá para a gente poder conversar. Ele até falou que o pai dele era ferroviário, que a avó dele era não sei quem, porque ele morava lá perto do Noquisto. Então, eu gostaria de ter trazido para vocês, meus familiares, poderem conhecer e ver, porque até agora nós tínhamos feito uma reunião no Conselho de Límen e Representantes e tinha sido encaminhado uma indicação de um candidato, pelo meu gosto, que todo mundo até pensa que eu estou negociando, não é? Eu e o Roberto Ribeiro, nós sempre tivemos uma avó de desenha. E o pessoal pensava que a gente não se dava, não é? É que nós somos iguais e os iguais às vezes batem. E pela minha vontade, o meu candidato seria Roberto Ribeiro. Só que o Roberto Ribeiro tem andado meio cansado, ele está estressado, não queria. Então, o Sid Beto tinha indicado uma outra pessoa que está aqui, que é o Ivan, que está ali até filmando. E eu gostaria, por isso, que essa pessoa tivesse vindo para a gente poder fazer até um confronto, né? Você fala você, ele fala, e a gente vê, porque até agora nós não tínhamos escolhido ninguém para a gente aprovar se vai ser o nosso candidato. Essa semana passada, eu recebi um telefonema do Vivaldo Barbosa, perguntando se podia ter uma reunião comigo. Eu gostaria de pedir a vocês, meus diretores, que eu marquei com ele que não pode ser segunda, pode ser quarta. Espero que eles pudessem comparecer para poder me ajudar. A gente tem que tomar uma definição quanto à parte política de 2018. Mas não assim de, ah, é fulano de tal, é fulano de tal. Não. Se a Floresta não quiser fazer, apoiar, a gente não quer apoiar em mim. A gente tem que ver. Porque isso é que eu tinha de doce e carros, que a duas horas mandando eu falar, eu disse, eu não quero falar, enquanto isso aqui não te desceio. Porque eu não vou falar para um, para dois, para três, eu quero falar para todos. E o que eu quero dizer é isso, gente. Eu, a FAPERG pode até sim tomar uma decisão, mas vocês podem ter certeza de uma coisa. A FAPERG tem uma presidente e ele a gente vai. E essa presidente, ela respeita vocês. Então ela só vai tomar uma decisão e só vai dizer, é este o nosso candidato, quando você disser do presidente, é isso aí. Então, por enquanto, não há um tempo de candidato nenhum. Gostaria que você comparecesse na quarta-feira para essa reunião e os diretores que pudessem comparecessem também. E você, papagaio, que disse que quarta-feira vai estar na cidade, eu gostaria até que você participasse desse movimento que essa pessoa que hoje ele procurou vai fazer. Eu vou saber direitinho, ele disse que vai sair da Rua do Acre, vai na direção da Avenida Rio Branco, um movimento onde ele vai se apresentar como candidato, a deputada federal. Então, você vai lá, dá uma olhada. Eu não vou, não sei como é que normalmente vai ser. Aí, eu gostaria que vocês tomassem uma condição. Porque está perto, a gente tem que tomar a decisão. Está muito curto. E é isso. E gostaria de agradecer, meus amigos, seu perto, meu colega de teatro, o Le Guinani, que está aqui. Muito obrigada pela presença. Meu amigo que me leva na feira de Brasília para comprar relógio, bolsa, companheiros de Goiânia. E o candidato ali também da Bahia, né? E agradeço a todos vocês. E o Gil do Caíno. Um abraço. Gil também é abrigado, cheio, faz parte, fez parte também do cordel de Maravilha. Várias pessoas aqui foram no meu cordel. Fiquei feliz quando hoje me disseram que o Robson é candidato a deputado federal por Minas Gerais. Eu acho até que ele merece. É uma pessoa muito boa. Uma pessoa que está merecendo. Agora, não sei se eu vou deixar, não. Me perguntaram se eu deixo o Antônio ser candidato a deputado estadual por São Paulo. Eu não sei se eu vou deixar, não. Será? Tá bom. Eu vou ver. Ele também não deixa de ser um lutador.